Fala pessoal, beleza? Todos os demogentes aqui. Pessoal, no nosso vídeo de hoje eu vou listar algumas coisas que você não pode fazer durante um treino de jiu-jitsu. Certo? Então, vamos lá na sequência. Pessoal, a primeira é conversar durante a explicação do professor ou durante o rola. Pessoal, quando o professor, faixa preta, o responsável pelo treino, faixa preta, o instrutor, está passando treino, a posição, você não pode ficar com conversa paralela com outras pessoas sobre assuntos nada a ver. Mesmo que seja assunto do treino, você tem que prestar atenção. Por quê? Muitas pessoas não prestam atenção, quando o professor está mostrando a posição, quando vai fazer o drill, fica com dúvida. Isso acaba atrasando o treino, porque eu vou ter que mostrar de novo, o professor vai ter que mostrar de novo, o instrutor, e vai acabar conturbando o treino. Então, é melhor você prestar atenção no que o professor está explicando, para quando for fazer a parte de você fazer na hora do drill, na posição do dia do treino, você vai ter uma facilidade melhor de fazer, porque você vê a posição. Você vai ficar conversando com essa paralela, ficar distraído, olhando para o mundo, você não vai ver a posição. Então, você tem que ficar atento quando o professor estiver explicando. Sem conversinha paralela, sem ficar saindo para beber água, sem pedir ao professor também. Isso é um defeito muito grave que o pessoal faz. Você sai sem pedir permissão. Tanto para o banheiro, para beber água, você tem que pedir permissão ao professor para sair do tatame. Também, outro detalhe, essa questão da conversa, durante a luta, durante o rola, que a gente chama, evita ficar conversando com a outra pessoa, tipo, ah, não sei o que, não sei o que, como é que faz. Se for dúvida sobre jiu-jitsu, quando acabar o tempo, você pergunta, como é que foi isso, isso, isso aqui, isso aqui. Até no tempo de descanso, né? Que sempre tem entre um rola e outro, uma parte de outro, uma luta e outro, melhor dizendo. Você pode perguntar. Até o professor também chamar ele para tirar dúvidas, então, um parceiro de treino, entendeu? Mas, tipo, durante a luta, o rola, não fica falando. Porque é meio chato, como é que desconcentra. Mas, se for uma dúvida, guarda aí no final, como eu falei, você tira a dúvida, certo? Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer no treino. Evita conversar quando o professor está explicando, certo? Evita ficar conversando quando o professor está explicando, melhor dizendo, porque vai atrapalhar tanto o treino, seu aprendizado, né? Como o treino, o mandamento do treino. Vai se concentrar, pessoal. Dentro da luta, evita ficar conversando, guarda as suas dúvidas para o final e você pergunta, que aí o professor, ou então o que está treinando com você, o parceiro de treino, pode te ajudar, certo? Vamos para o próximo. Pessoal, a segunda é questionar o professor enquanto ele explica. Pessoal, você ter dúvida não é errado, só quando você está na posição, porque você é iniciante, às vezes um avançado também tem dúvida. Mas o que eu digo, você não pode ficar, tipo, questionando o professor toda hora, imagina. O professor está dizendo, ah, isso aqui é dois pontos. Aí você fala, não, é três pontos. Cara, você não pode contestar. Beleza, se ele estiver, ele pode atentar errado o professor. Mas depois ele vai se atentar a isso. Mas você não pode, naquele momento, questionar o professor, entendeu? Porque, imagina, você faixa branca, quer se tornar uma faixa preta. Não existe isso dentro do tatame. Entendeu? Então, tipo, tem que ter esse cuidado. Assim, não tem nada de dúvida. Pode ter nada de dúvida. Mas tem o pessoal também que é muito inconveniente. Tipo, tudo quer saber por quê. Ah, porque tem que fazer isso, ah, porque tem que fazer aquilo. Pessoal, tem coisas que às vezes você nem precisa saber. Não, faça daquele jeito que dá certo. E se você quer saber muita coisa, às vezes você se complica. Complica o básico, entendeu? Se você pegar aqui a mão, jogar a perna para o lado e passar, está aqui. Não precisa fazer, ah, por que fazer pegada assim? Ah, por que eu não posso fazer assim? Ou assim, assim. Se o professor está passando daquele jeito, é porque ele sabe que é o melhor para você, naquele momento, desse jeito. Então, tenta confiar nele, certo? Que ele está passando a posição, e vai dar certo para você fazer. Então, não fica questionando o professor. Você não pode ficar questionando. É igual uma escola, tipo, imagina. O professor dizendo, ó, a fórmula tal é essa aqui, essa aqui. Aí você, não, professor, mas esse jeito, eu faço, esse jeito é melhor. Ah, vai lá que dá certo o seu jeito. Mas naquele momento, você pode chamar depois o professor e conversar com ela, professor, eu conheço esse jeito também. Ele, às vezes, vai achar bom. Mas durante a aula, não pode contestar. Por quê? Precisamente está batendo de frente com ele. Às vezes as pessoas não querem, não é a intenção das pessoas fazerem isso, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque você bater de frente com o professor, fica um clima mexado na academia. Então, tem que tomar cuidado. Então, evita isso. Tem alguma dúvida, assim, tipo, pergunta no final do treino, pessoal. Porque ali vai ser uma hora que ele vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e não vai ficar aquele climão durante o treino. Agora, vamos para o próximo. Pessoal, esse terceiro é comentar os treinos. Cara, eu sou um cara que eu nunca fiz isso. Eu acho também legal, tipo, imagina você rolar com alguém e dizer, ah, peguei de fulano quatro vezes. Ele não conseguiu nem passar a minha guarda. Eu passei a guarda dele fácil. Assim, tem gente que faz isso. Beleza, eu não acho certo. Por quê? Treino não se encomenta, pessoal. Do mesmo jeito que você... Beleza, você está comentando que pegou o cara, finalizou o cara, passou o carro no cara. Imagina se o outro cara não diz que você está ruim. Ou então o cara realmente passa o carro em você e fala assim para o cara... Você está no... Tipo, numa conversa, você chega lá e você escuta. É bem chato, né? Então, imagina... Chato para você, no caso, né? Imagina quando você fala do outro. Também fica chato para ele. Isso aí você vem com desrespeito. Então você não comenta treino. Você, beleza, treinou, acabou ali o treino. Fica aí entre vocês dois. Como foi o rola. Se o professor... Aí já é uma vertente. O professor se vê... Só o professor, no caso, pode intervir alguma coisa. Mas, em questão nem ajuda, né? Sobre alguma posição, alguma coisa. Mas os outros, pessoal, você não pode falar. Entendeu? O treino. Ah, peguei fulano dez vezes no armlock. Passei a guarda, raspei. Isso é chato, pessoal. Porque treino é cinco meses, cara. É uma questão de honra até no tatame. Entendeu? Se você passa o carro no cara, beleza, acabou ali. Não tem para o que você está falando. Se vai no areanato, na alzaí fulano e tal. Ciclando. Não precisa isso. E só aquele conflito dentro da academia e não muda nada. Entendeu? Vamos para o próximo. Esse próximo, certo? Deixar as unhas grandes. Pessoal, vê que, no máximo, esse é o tamanho da unha. Certo? Você vê. Se você não estiver vendo pelo lado do dedo aqui, ó. Tá bom. Você pode até passar a mão. Por quê, pessoal? Unha grande. Tanto é perigoso para você. Porque ela pode quebrar e machucar muito. Certo? Quando a unha quebra, vem que descola aqui dentro, né? E fica muito dolorido. E também você pode se arranhar e ir para arranhar a sua parceira de treino. Pessoal, isso aqui é uma arranhada de unha. É uma coisa que fica com cicatriz feia e demora a sarar. Não é que, ah, às vezes pode ser fundo. Dependendo de como sua unha for, do jeito que ela for se pegar assim ou rasgando. Machuca muito, pessoal. Pode inflamar e deixar a parceira de treino, incapacidade de treinar ou até com cicatriz. Então, pô, todo treino, tenta se policiar, ó. Vê que seu alimento está grande. Na maioria das academias, se não tiver um cortador, leva o cortador. Já deixa o cortador lá na bolsa. Porque muitas vezes, se tiver grano, você já corta, entendeu? Mas evita, pessoal. A unha é grande. Porque é perigoso para você. Você pode ser de treino. Porque, mas, você pode machucar ele e pode se machucar. Um cordinho e demora a sarar. Vai lá deixar a sua dedo dolorida. Quando você for treinar, se fosse pegar, não. Você não vai conseguir fazer a pegada certa por causa da unha na unha. Então, sempre mantenha as unhas cortadas, beleza? Pessoal, o próximo ponto. A gente está aqui. O próximo ponto é kimono. Kimono sujo, pessoal. Tenta evitar o máximo treinado de kimono sujo. Eu sei que, às vezes, o pessoal só tem um treino, só tem um kimono para treinar a semana toda. Mas você faz o quê? Treina segunda e terça, lava. Aí, quarta, quinta, está com ele limpo, lava. Sexta, você treina. Final de semana, você aproveita para lavar também. Já começa a semana com ele limpo. Porque é muito ruim, pessoal. Você treinar com o parceiro de treino, com aquele kimono sujo. Fede na suor. Porque imagina, tem muita gente que, pô, depois do treino, não treina o kimono da bolsa. O kimono fica úmido, do suor. Então, o ideal é deixar o kimono no local arejado. Que não tenha sol, porque é o sol danifico com o kimono. E que passe vento. Porque ele vai secar e no próximo treino, pode até estar sem o dor. Mas, às vezes, não tem corredor. Se você tem que deixar dois, três, quatro treinos, mesmo secando, ele fica o cheiro. O cheiro forte. Então, tem que lavar, pessoal. Tem que lavar, porque é muito chato treinar com alguém com o kimono sujo. Porque o jiu-jitsu, como vocês sabem, é muito contato perto. Então, qualquer fedu que tem no kimono, você vai sentir que vai ficar ruim de treinar. Mesma coisa de questão de engenho pessoal. Se eu trabalho, as pessoas vão direto do trabalho para o treino. Às vezes, tomam um banho na academia, se tem banheiro. Bota um esodorante, escova os dentes. Porque é um esporte de contato muito perto. Qualquer edu que você exale, vai incomodar. Se for um aválito, um CC, um naxila, um fila naxila, vai prejudicar. Então, tem que ficar ligado nesses pontos. Certo, pessoal? Então, tem que ficar ligado nesses pontos. Espero ter gostado do vídeo. Pessoal, eu listei cinco, certo? No próximo vídeo, eu vou listar mais cinco. Então, fica atento. Para não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante. Deixa o like também, fortalece muito. E, pessoal, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Instagram, Facebook, vai lá. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Então, fica atento, tá bom, pessoal? E também, pessoal, todos os patrocinadores que ajudam o canal, que apareceu durante o vídeo, tá aqui na descrição. Vai lá, segue eles. Eles estão sempre me ajudando nos três e com pessoas de Jiu-Jitsu. Tá bom, então? Então, até o próximo vídeo. Osss! E aí, pessoal!